Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim ser a primeira vez que você está aqui. Seja muito bem-vindo, meu nome é Juliana Costa, sou do canal e do blog Segredos do Anjo Costa. É uma honra ter você por aqui e antes de começarmos esse vídeo, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e pense com carinho e se considere tornar um membro aqui do canal para ajudar no crescimento do canal. É só clicar no botão seja membro e saber todas as informações. E agora vamos para mais uma resenha testando produtos, é aquele vídeo rapidinho e que a gente ama, que tem um feedback super positivo por vocês. Hoje o escolhido vai ser um gel tint da minha queridinha Miss Lari. Eu super tenho um carinho pela Miss Lari, porque eu conheci essa marca em eventos e todas as vezes eu fui muito bem recepcionada, principalmente pela minha querida Bia, ou pessoa simpática. Vou deixar o Instagram da Bia aqui para vocês saberem de quem eu estou falando. Pensa numa pessoa simpática que te atende com todo o carinho do mundo e eu desejo todo o sucesso do mundo também. Esse aqui é um gel tint vegano, foi lançado, eu acho que, eu não sei se foi recebido ou se eu adquiri na Beauty Fair, eu não lembro porque, sim, eu tenho memória de Dory, não adianta. E como são coisas mais antigas, eu não sei dizer. Tem vídeos meus, é só você assistir aí, tem vídeo de comprinha, vídeo de recebido, vídeo de evento, só você pesquisar aí que tem, tem playlist também para vocês acompanharem. Então vamos aqui fazer a resenha desse gel tint. Ele se chama Vermelhinho. Isso mesmo, Vermelhinho. Tem um layout da embalagem incrível, gente. Olha essa embalagem aqui. Esse tipo de embalagem é aquela que eu não jogo fora. Eu tenho várias embalagens desmontadas. Eu faço isso aqui, ó, e guardo, porque eu acho muito linda. E vamos aqui com esse layout maravilhoso. Olha isso, gente. Que coisa linda. É muito fofo, muito fofo. Então a cor desse, eu acho que é a cor, que é o Vermelhinho. Não lembro se tem outras cores, se foram lançadas outras, mas a que eu tenho é essa aqui e é o que nós vamos testar agora. Ele é um gel tint. Deve ser naquela mesma pegada de lip tint, só deve mudar o nome. Nossa, tem um cheirinho delicioso. Um cheirinho meio de cereja, sabe? Muito bom. Vamos aplicar. É bem a pegada de um lip tint mesmo. Ele deixou minha boca muito confortável, gente. Nossa, vocês não têm ideia. E o gostinho que fica. Andar de cá passando a língua em volta dos lábios pra eu poder tirar. Mas eu sinto que a boca tá bem hidratada. Sensação muito boa, muito confortável. Tudo bem, não tá combinando nada com essa maquiagem, né? A maquiagem é rosa. Mas eu não achei que ele seria tão vermelho assim. Eu achei que ele ficaria aquele ar de vermelho e depois ia dar uma diminuída. Mas não, ele ficou um vermelho super vivo, sabe? Eu não achei que ficaria tanto assim. Por isso que eu nem tirei a maquiagem e falei, ah, vou usar ele aqui. E vamos focar aqui no produto. Eu achei um produto muito bom. Que tem uma sensação gostosa, como eu disse. Uma sensação confortável na boca. Não senti arder, não senti incômodo, não senti dificuldade pra aplicar ele. Ele não borrou. Ele ficou certinho com o desenho da boca. O aplicador é bem tranquilo de espalhar. E eu acho que super vale a pena. Foram duas aplicações, uma embaixo. Mas se eu quisesse, eu conseguiria em uma única aplicação fazer a boca toda. Eu peguei um pouquinho só pra poder aplicar na parte de cima. E rendeu. É um produto que tem um custo-benefício bom. E também rende. Imagina pro dia a dia. Se você pegar menos produto, tem... Creio que ele vai ficar um pouco mais claro. Mas olha, realmente é um gel tint. Ficou praticamente a mesma tonalidade de quando ele é aplicado. E é isso, gente. Não tem mais o que falar desse produto. Ele é muito bom. Se você puder, entra lá no Instagram da Mislar e dá uma olhadinha nos outros produtos que eles têm. Porque eles estão cada vez mais com muito lançamento. Muito lançamento. É produto pra pele, é maquiagem. Tenho certeza que vocês vão gostar se vocês ainda não acompanham a marca. Mas é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É aquilo, não sai sem deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Porque seu feedback é importante. E comenta aqui embaixo se você sabe se tem outros sabores, outras cores dessa mesma linha. E também se você já testou, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho